A legislação brasileira possui duas leis federais relacionadas à rotulagem de produtos transgênicos. A primeira consiste em garantir ao consumidor informações no rótulo sobre ingredientes e produtos que há no alimento. A segunda lei federal exige que qualquer alimento derivado ou produzido a partir de OGM devem conter essa informação em seu rótulo. Há também dentro da legislação um decreto que determina a devida informação no rótulo se o alimento possui ou foi produzido a partir de organismos geneticamente modificados acima do limite de 1% do produto. Junto com isso existe uma portaria definida que no rótulo dos produtos transgênicos deve haver o símbolo triangular com a letra T dentro. Consumidor, você deve ficar atento a este símbolo. Qualquer produto que eu contei foi modificado geneticamente. Esse tipo de modificação não teve estudo suficiente e não possui consequências específicas. Ele também gerou uma grande perda de biodiversidade e um aumento abusivo do uso de agrotóxicos no nosso ecossistema. Isso traz riscos à sua saúde e ao nosso planeta. Atenção, produtos com T não! Atenção, produtos com T não!